Olá, boa tarde. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O presidente Michel Temer decidiu trocar o comando da Polícia Federal. Fernando Segovia foi nomeado diretor-geral no lugar de Leandro Daiello, que ocupa o cargo desde 2011. O governo assumiu o compromisso de não fazer nenhuma mudança e nenhuma interferência nos rumos da Operação Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é suspeito de financiar a montagem de dossiês contra o juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Estado. A informação foi dada pelo Jornal Hoje, da TV Globo, nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Federal, que investiga o caso, foram consultados registros de ocorrências contra Bretas em ao menos três delegacias do Rio. Os acessos foram feitos após a prisão de Cabral, em novembro do ano passado. A denúncia saiu de dentro do presídio de Benfica, onde o ex-governador está preso. Além de Bretas, os dossiês tinham o objetivo de atingir os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio. Economia. O governo decidiu mudar três pontos da reforma da Previdência. O tempo mínimo que uma pessoa deve contribuir para poder se aposentar vai continuar sendo de 15 anos, e não mais de 25 anos, como previa a proposta. As outras duas mudanças estão relacionadas aos artigos que dificultam o acesso ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e a Aposentadoria Rural. O governo espera conseguir votar a proposta ainda este ano. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.